Estou jogando de cair um Tass Que dia que sai seu ícone no smite? Já saiu, cara É o da medusa fofinha Aqui, é o do zonkui fofinho Ah, achei Cuscuiz Cuscuiz é bom? Cuscuiz doce ou salgado? Ah, tem os dois, né? Qual que é melhor? Salgado Por quê? Porque é melhor Ah, mas o salgado tem uma coisa bizarra, que são as rodelas de ovo As rodelas de ovo As rodelas de ovo não dá Cuscuiz doce é bom pra caralho A rodela de ovo do salgado Ah, velho, mas eu curto mais salgado Na minha opinião Eu acho que nem é o gosto, a estética Você vê a rodela de ovo ali, cara Não, você vê um monte de ovo Não dá, cara Vai ser o joinilho, é bom pra caralho Isso daí é depressão Você olha pra aquilo ali e fala assim O que que é isso, cara? É, mataram alguém O que tá acontecendo aqui? Qual o seu link no Gawk Box? É... TV Serials Tem um link lá na minha Twitch Tua gente, tuit.tvb.tv E tenha gostos Boa sorte Vamo lá, vou tentar ganhar pelo menos uma aqui Porque tá foda Já tem umas... Quem come com os Coos nem é gente O que? O bagulho ruim da porra Que? O que? Que que é ruim? Você disse? Os Coos... Os Coos é ruim Falou que os Coos é ruim Mas qual? Os Roze? Os Roze? Não, pra quem come só cabia... Não, eu comia aquela porra lá com o Zogo, né? Ah, esse aí é ruim Ele só fez tudo, eu não gosto É um salgado Esse aí é zoado mesmo Ele só é feio, não é ruim não Ele é feio Ele é feio, porra, ele é feio É feio, mas é gostoso Parece que é um vômito de bebê gigante É, então, é isso mesmo É a estética do bebê, entendeu? É foda Coxinha na rama, mas que eu comia e tinha um baita ovo cozido dentro Dentro da coxinha? É É a tua Não. Quem morrt Viaja A O Quais M Quais F soils Eu peguei! Tudo bem! Eu preciso restar agora. Destrói-lo! Eu deveria ir! Eu deveria ir! Eu deveria ir! Vai, minha filha! Faz alguma coisa! Matley! Obrigado pela operação no Goki Boggs. Apenas em mim! Eu vou! O que? Eu vou! Observações, essa estrutura no meio do mapa tá cagando o mapa todo, eu acho. Tinha que ser uma coisa um pouco mais aberta. Eu acho que essa areia fechando ela aí, fechando aí, acho que tinha que ser aleatório o fechar da areia, tinha que ser aleatório, entendeu, a tempestade. Porque senão vai ficar chato ficar brigando só aqui, entendeu? Podia ser aleatório, ou sei lá, de tempos em tempos fechava em um lugar diferente, assim, entendeu? Começou aí, começou fechando na esquerda, beleza, aí passou um tempo ela volta, vai passar fechando no meio, passou mais um tempo vai fechando lá. Porque senão vai ficar o tempo todo só ali naquele lugar, cara. Isso não é legal. Qual os melhores itens pra investir na build da discordia? Poder, penetração, penetração de interação. Que que é isso aqui, velho? O cara clonou o outro lado e trouxe ele pra dentro da ba... Coideira. Tu ganhou dinheiro com a minha donate? Ganhei aquele dinheiro que cê fez lá a doação. Eu não sou eu, velho. Eu tenho um. Eu tenho um. Ninguém achou o PTS pra testar isso aqui. Não, gente. Vem jogar. Isso aqui é legal. Joga demais. Já deu pressão bastante demais. Porra. Esse modo ficou legal, né, moral? Não vou admitir isso daqui, seus longs. Ah, caralho. O que aconteceu comigo? Ah, voltei. Esse modo ficou legal, velho. Venham jogar, venham ser felizes. Se joga. Felizes mate é tipo um problema. Tem que upar no Blaz lá, pô. Tem que upar no Blaz. Acho que eu vou jogar de madrugada hoje. Acho que eu vou... Pá no Blaz, hein? É legal. Obrigado pela informação, Lucas. Eu quero um pau. O problema é que minhas memórias não estão aguentando. Você quer passar? Você quer correr? Foda. Preciso de mais ou menos uns... 7 GB, 19 MB e 5 KB. Nem vai rodar, velho. Nem com o melhor partido do mundo. Jogo é ruim. Jogo é bom. Jogo é bom. Isso aí. Isso aí. Calúnias. Calúnias não serão permitidas aqui nesse recinto. Respeita o jogo, velho. O jogo é nem um jogo. Jogadores de Terraria jamais poderão criticar os Niggas. Jogadores de Terraria jamais poderão criticar o Niggas. eu dei um vaso Eu tô chocado Saca? Falta só o Vamana Seja com a Maga Luciani O que é isso aí? Falciani É, você viu que é uma dupla sertaneja com três campeões no nome Retrita aí que o pau tá quebrando, deixa o Vamana vir Seja com a Maga Luciani Por que o mapa tá cortado? É bug! Tá bugado isso daqui Normal, cara V-bug? 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 V-bug Ali comprou V-bug É, comprei V-bugs aqui Tô todo bugado Muito V-bug Oi Dei pra enxerar Dei pra enxerar Dei pra enxerar Que doente É um bando de doente jogando jogo de doente Fala mesmo Nova V Nova V Vai ficar péssimo O cara vai jogar dele Porra é V-bug 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 Minha quarta doação porque te amo E quero que tu rico, ai sim, Lucas Quando eu ficar rico eu vou amar todos vocês Mentira, brincadeira, tá indo Se arrumar Os caras, sei que ele falou outra coisa Ah, não é que essa história não Falou outra coisa Eu sei que pra mim que você me dá um PC gay Você quer um PC gay? Eu quero Caralho 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 Marou 500 jogos de uma vez só não. Você pode instalar depois, velho. Eu desinstalo o outro pra jogar o outro. Depois, quando eu quiser jogar o outro... É o que eu faço aqui, meu filho. Eu tenho 80 HD e, mesmo assim, eu tenho que fazer isso, entendeu? Eu vou jogar um para você de caralho e quero pegar uma reunião inteira. Ai, meu Deus. O primeiro que eu vou jogar agora é o Red Dead. Ah, mas você só joga Battle Royale? Depois, experimentando, meu filho. Você joga o Red Dead, velho? Eu nunca sei que eu estou jogando ninguém, cara. Caralho, nós vamos ganhar, seus porra! Caraca! Oi, Lucas. Foi mal. Que jogo chato! Não é chato. Isso daqui é porque vocês diferenciaram essa experiência de gamers de verdade, entendeu? Resident Evil. Não é aquele modo que tem o Ciclope também? Não tem Ciclope, não, cara. É pra gamers de verdade. Gamers de gaming. Gamers de gaming. Gamers de gaming. Vigil de smite e... Vigil vai vencer porque eu de Thor sou imbatível. Vigil de Thor sou imbatível. Vigil de High-Haz e o Vigil de King Yori. Você morreu e você não é imbatível. Vigil... As vezes depois المpeão tem oみers de losing gente... Vigil de F spontane šisko. Eles sim são imbatíveis. Ganharmos time! Uluuuuh! Que bom nisso, velho. Não explica as mecânicas menos season 1… Porra Caralho Gente esse modo é legal O que vocês estão hateando? Fala Não tem como hatear esse modo cara Eu to perguntando Não é do modo não, é do jogo O que é esses bagulhos de pôr no chão? Eu queria no chão, como assim? Tem móvel speed Tem móvel speed Ah, cê passa